Corta, cola e recorta, bem-vindos à nova temporada da oficina do Varal de Histórias. Foram bem de férias? Descansaram bastante? Então, vamos trabalhar? Porque hoje eu vou compartilhar com vocês os recursos que eu utilizei para contar a história O Vazinho Encantado, que está aparecendo no card aqui em cima. E para você fazer esses recursos, você vai precisar dos seguintes materiais. Um pote de isopor, tintas coloridas, um pincel, uma folha de papel, canetinha, um pedacinho de fita, cola quente e um molde. Esse molde está disponível só para quem é sócio do Clube do Varal de Histórias. Ah, você não conhece ainda o Clube do Varal de Histórias? Então, acesse o link que está na descrição do vídeo e fique conhecendo. E também, se você não tem o molde, você pode desenhar a mão livre. E o nosso primeiro passo será o quê? Pintar o Vazinho. E o Vazinho, como eu consegui esse vaso? Gente, eu tomei sopa num potinho de isopor, aí trouxe o potinho para casa, pintei e fiz o Vazinho Encantado. Vamos lá? Você pode pintar só com o marrom, mas para ficar assim, mais parecido com um vasinho de cerâmica, o ideal é que você vá misturando aos poucos os outros tons de tinta. Passe o pincel sempre no mesmo sentido. Pinte toda a parte de fora e também por dentro. Bom, enquanto o nosso Vazinho seca, a gente vai passar o molde para a folha, recortar e fazer os detalhes com a canetinha preta. Vamos lá! Pronto! Passei o molde para o papel. Com a canetinha, eu já fiz os acabamentos. Agora eu vou recortar. Se você quiser, você pode pintar também do outro lado depois que recortar. Aqui, eu utilizei para contar a história, eu pintei dos dois lados. Mas isso é uma opção, tá bom? Vamos lá, então. Agora que já está recortado cada elemento, ó, tá vendo? Agora o que nós vamos fazer? Vamos passar a cola aqui atrás, colocar na fita e os elementos têm que ser colados na ordem da história. Vamos lá! Tcharam! Tcharam! Então, não se esqueça de visitar o Clube do Varal de Histórias para você conhecer. E também não se esqueça que toda quarta-feira nós temos uma oficina do Varal de Histórias. E todo sábado nós temos uma contação de histórias inédita para você. Um beijo e até a semana que vem! Tchau! Tchau!